Marvadão direto e reto nos assuntos, olha aqui que foto linda de um panetone, já é Natal, Natal tem peru, tem panetone, tem castanhas, tem uva passas, mas eu leio aqui nesta matéria que saiu no Isto É Dinheiro, pesquisa aponta que panetone está mais caro e menor neste ano em relação ao ano passado, a pesquisa foi realizada pela Scantec e ela anotou isso aí que além de tudo, além de estar mais caro, o panetone está menor, quer dizer, 21% menor na média geral dos panetones comercializados no Brasil no momento, 21% menores, os pacotes, os acondicionamentos, as embalagens, 21% menor, é uma forma, quer dizer, se você tem menos, mantém o mesmo preço, sobe pouco, parece que está sob controle, mas se ele está menor e vendendo muito mais caro, consta que o aumento do panetone, se for ver, por quilo, ele subiu 27% este ano em relação ao ano passado, 27%, e os panetones diminuíram na média, 21,1%, socorro, 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 fui atacado, estou sendo atacado no varejo, é aquela coisa, isso chama-se maquiagem, eu acho que é um estilo desse tipo de maquiagem, mas o panetone continua aqui, eu acho que o panetone é assim, é como uma metáfora do ano, o ano é assim, uma massa longa grande, uma massa meio sem gosto, meio insoça, pontilhada aqui e ali por uns cristalizinhos de frutas adocicados, que são aqueles momentinhos bons, aqueles dias felizes, ou mais ou menos felizes que a gente tem, o resto é esta massa que a gente come assim meio sem gosto, mas que está envolta em algumas satisfações, é o malvadão filósofo do cotidiano, comparando o ano ao panetone, mas não tem nada não, te cuide, te cuide, que além do panetone caro, por isso está vendendo menos, vem aí a rolha do ano novo, a rolha do réveillon, aí sim é que vai ser difícil, então, até!